A panela de pressão é um item que traz muita praticidade, é verdade, para quem cozinha, não é? Mas ainda tem muita gente que morre de medo de usar. Para evitar acidente, é preciso a gente ter cuidado na hora da compra e principalmente ao cozinhar. O Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, há 10 anos exige que as panelas de pressão tenham um selo de qualidade, o que assegura que o produto foi fabricado observando os requisitos mínimos de segurança. Para dar algumas dicas para a gente de como a gente evita acidentes com panelas de pressão, eu recebo aqui na nossa casa o Capitão Rafael Brito, comandante do 3º Subgrupamento do 11º Grupamento de Bombeiros de São Paulo. Capitão, seja bem-vindo ao nosso Santa Receita. Eu que agradeço. Capitão, conte para mim, vocês já socorreram muitas pessoas que tiveram acidentes com a panela de pressão? Sim, as características dos acidentes com a panela de pressão, eles vêm mudando ao longo do tempo. No passado, era muito comum, não tão comum, mas a explosão da panela, que é o caso mais grave. Hoje, felizmente, existem alguns dispositivos de segurança na panela e o que acaba mais acontecendo é queimaduras, ou escape de vapor, alguma coisa nesse sentido. A panela, desde que certificada, construída dentro dos parâmetros, ela é bastante segura no quesito de explosão. Então, esse tipo de ocorrência, felizmente, tem diminuído bastante. Que bom! Geralmente acontece quando a gente tem aquelas panelas mais antigas, não é, Capitão? Sim, sim. Bem antigas. Já há alguns anos elas são produzidas com um dispositivo de segurança, com uma válvula de alívio, que impede a explosão da panela. A gente sabe que tudo envelhece na vida, até o uso dos nossos equipamentos em casa, que nos ajudam tanto na cozinha. Então, às vezes, a gente tem aquela panela que a mãe ou que a avó, de repente, é bom a gente observar. O que é bom a gente observar na nossa panela em casa? Primeira coisa, mais importante, é a válvula de segurança. Se a gente observar aqui, os três exemplos que a gente tem, ela possui essa válvula de segurança. Essa panela aqui já está mais velhinha, a gente percebe até que a válvula de segurança dela já foi rompida. Percebe que tem um... Não tem nada nela, né, Capitão? Então, ela tinha um pininho aqui, ela também está sem a borracha de vedação. Então, o que a gente recomenda quando vai usar? Fazer uma inspeção, verificar a borracha de vedação, verificar o pino de segurança, e também verificar se não há alimentos aqui obstruindo essa válvula de alívio aqui também. Ela vem com esse pezinho que é exatamente para controlar a quantidade de vapor que sai e diminuir a pressão interna da panela. Então, é muito importante checar a borracha de vedação, a válvula de segurança e o pino se ele está desobstruído também. Que é isso que vai fazer a panela funcionar bem e não acontecer nenhum acidente. Porque, às vezes, a gente até lava a panela em casa. E como é bom a gente lavar todas as partes, né, Capitão? Tipo, pegar, tirar a borracha, lavar para não ficar com o resto de alimento e tal. Me esquece, vai fazer funcionar, aí está sem, não conferiu, dá um probleminha, né? Dá um problema. Nesse exemplo aqui, dessa panela, elas são bem parecidas, embora essa seja mais nova. Ela apresenta já a borracha de vedação. O que é importante de observar nessa borracha de vedação? Se ela não está ressecada, se ela não está rompida, Porque o grande risco, quando a gente ved a panela e ela começa a pegar pressão, se a borracha não estiver boa, pode escapar o vapor dessa borda e pode acontecer um acidente, né? Um ferimento. E aí, o que acontece, costuma acontecer? A pessoa se queima com vapor, às vezes está com outra panela no fogo, acaba se agitando, fazendo algum movimento brusco e derrubando outra panela. Então, a ideia é deixar a panela de pressão trabalhar e bem... de forma bem segura. Outra questão de segurança também muito importante. A panela não deve ser cheia acima de pelo menos dois terços. O limite dela. Se divide a panela em três partes. Duas partes tem que estar cheias, a outra tem que ficar livre. Por quê? Quando a panela começa a ferver e às vezes está com algum alimento, a chance desse alimento se projetar, borbulhar e entupir a válvula é maior. Então, é bom deixar um espaço para o vapor ficar ali e diminuir esse risco de entupimento. Mesmo que entupa essa válvula aqui de segurança, em havendo a válvula de alívio aqui, ela vai romper e vai sair um jato de vapor. Quando acontecer isso, e eu acredito que muitas pessoas já devem ter vivenciado alguma coisa nesse sentido, você tira a panela do fogo. Então, você desliga o fogo e deixa naturalmente. Uma vez que você parou de fornecer calor para a panela, automaticamente o vapor vai deixar de ser expelido. Enquanto a gente estava conversando, vocês ficaram ouvindo o barulho, o chiado. Aí as pessoas já ficam assim, ai meu Deus, e agora é essa hora que me dá o medo. É a hora que a gente está ouvindo o barulhinho dela, que ela está trabalhando no vapor. É isso, né capitão? A panela de pressão é usada para acelerar o processo de cozimento dos alimentos. Dentro da panela, a água ferve em uma temperatura maior por causa da pressão. Na temperatura ambiente, a água ferve aproximadamente a 100 graus Celsius. Dentro da panela de pressão, varia um pouco de panela para panela, mas ela chega ao redor de 120 graus para ferver. Então, a temperatura mais alta faz o alimento cozinhar mais rápido. Só que a temperatura mais alta gera mais vapor também, e esse seria o grande risco. Mas hoje as panelas são bastante seguras. E aquela coisa que a gente faz, porque aqui, quando acontece isso, a gente espera acabar toda a pressão, né, para depois abrir. Essa seria a ideia certa. E quando a gente, de repente, quer acelerar isso e coloca ela debaixo da água? Sim, é muito comum acontecer isso. Acho que todo mundo já viu a avó fazer isso daí. Não é recomendável. Claro que quando a panela é produzida, ela tem uma margem de segurança superior. Ela tem um limite de trabalho, né, e ela é projetada para aguentar muito mais do que o recomendado para questões de segurança. Mas não é recomendável colocar embaixo da água, porque o material da panela vai sofrer um choque térmico, choque térmico, choque térmico pode acontecer de diminuir a vida útil da panela, comprometer alguma estrutura dela. Então, o ideal é deixar a pressão sair naturalmente. Desliga o fogo e deixa sair. Inclusive, as receitas, hoje já vem calculado na receita o tempo para diminuir a questão do vapor aqui. Então, mesmo com a panela desligada com o vapor lá dentro, o alimento continua cozinhando. Então, quando pega a receita, ela já sai com o tempo já calculado para sair a pressão. Então, espere, minha gente, e nada de colocar garfo também, porque tem uns que tem uns furinhos, né, capitão? Nesse pininho aqui de pressão, de empurrar, eu já fiz isso algumas vezes e falo, ai, o perigo. Pegar o garfinho e a gente subir para a gente ver se realmente saiu tudo, né? Isso, e aí a chance de entupimento aumenta também, porque você acelera a saída do vapor, tem mais movimento dentro da panela, então a chance de projetar um alimento e entupir é maior também. Aí vai demorar mais tempo para abrir a panela, porque daí vai demorar mais tempo para esfriar. Isso é muito importante a gente saber usar. E essas outras panelas que são maiores e tal, capitão? Essa panela aqui é a panela de pressão elétrica, né? Ela chegou ao mercado não faz tanto tempo e ela é extremamente segura. Diferente da panela convencional, que a gente aquece no fogo, ela não faz barulho, né? Ela não faz esse barulho da pressão saindo de dentro da panela. Ela, desde que projetada também, certificada pelo Inmetro, ela regula a temperatura interna e a pressão e ela mesmo trabalha, porque às vezes as pessoas acham que não está pegando pressão porque não faz barulho. Mas é próprio da panela. Então ela funciona com timer também e o risco de esquecer ela no fogo é praticamente zero, porque ela já tem um cronômetro e ela desliga automaticamente. Ela trabalha praticamente sozinha? Sim. Bem mais segura? Sim, ela é bastante segura. Dos casos que acontecem acidentes, o que a gente pode ter? Queimaduras? Hoje, o mais comum é queimadura, principalmente seja pelo vapor ou, como eu disse, seja de um acidente que decorre do vapor, um movimento brusco, derruba uma outra panela. E aí, outra coisa que as pessoas fazem também, acontece de romper o pino de segurança e realmente a saída do vapor é bastante brusca. As pessoas se assustam e abandonam e deixam a panela lá. Exatamente. Tem que ligar para o bombeiro sempre, mas na medida do possível manter a calma e desligar o fogo, automaticamente vai diminuindo e vai deixar a condição segura, porque realmente assusta. Eu já presenciei algumas panelas com pino rompido e realmente é bastante vapor. E um barulho, capitão. Sim, muito bom. Eu lembro quando eu era criança, aconteceu isso em casa, de eu escutar a panela que explodiu a panela e você fica com aquilo na cabeça, demorou para eu começar a criar coragem de usar a panela de pressão e hoje realmente elas são muito mais seguras, né? Eu tenho uma perguntinha para você, capitão. Lembrando que quando a gente acontecer alguma coisa assim, deu uma queimadura, liga para o bombeiro. Em casa a gente faz alguma coisa? Coloca a mão na água porque as pessoas começam a ficar desesperadas querendo se socorrer. Como é que faz? Bom, no caso de queimaduras, o mais importante do que fazer é o que não fazer, né? Também o pessoal mais antigo tinha o hábito de colocar pasta de dente ou passar alguma pomada. O mais importante, água corrente, água fria, resfriar o local. Não passe nada e cubra o local com algum pano limpo e socorro. Telefone 193 ou 192 e conforme o atendente verificar a situação, vai orientar ou ser socorrido direto pela própria pessoa em casa ou deslocar uma viatura para atender. Muito bom. Perguntinha do Dirceu Rodrigues de Barbacena, Minas Gerais. Boa tarde. Uso muito a panela de pressão, porém por duas vezes tive problemas no final do cozimento. Ao desligar a panela, parece que a pressão sobe e ela solta vapor com líquidos pela borracha de vedação, sujando a cozinha toda até o teto. Onde estaria o erro na panela? E aí, capitão, isso pode acontecer mesmo, né? Sim. É muito provável que nesse caso a borracha esteja já comprometida, ou ressecada ou com algum tipo de rompimento. Então, como a gente mostrou aqui, essa borracha de vedação do entorno da tampa, ela facilmente é substituída. Com certeza. É isso que é importante a gente olhar, principalmente na hora que a gente lava, né? Você vai tirar ela ali, você vai ver a borrachinha e você vai sentir que ela está realmente ressecada ou até partida. Alguma delas ficam partidinhas, porque de repente cozinhou demais, né? Isso. Na hora de lavar, então é bem importante. Aqui nessa caixa, capitão, a gente tem o selo do Inmetro. Tem diferença? Onde que a gente consegue achar? A panela de pressão, ela vem gravada no corpo dela algumas normas, umas NBRs, né? Que é a norma que especifica como que a panela tem que ser produzida, o tipo de metal, o tipo de válvula, tudo isso padronizado. Na caixa ou na etiqueta da panela, quando compra, ela vem com o selo do Inmetro. Esse é o selo padrão do Inmetro no nosso país. Então, não necessariamente gravado no corpo da panela ou selo, mas ou na etiqueta ou na caixa, como é nesse caso aqui. E algumas panelas vêm mesmo nela, já? Sim, algumas já vêm gravado no corpo da panela. Mas quando a gente for comprar, a gente vai estar vendo a caixa. Então, na caixa, já viu aqui. Se não tiver... Não compre. Não compre. Não compre, é risco em casa, risco para os nossos entes queridos. Com certeza, com certeza é risco para todo mundo. E olha, se a gente tomar cuidado, né? Eu acho que tudo na vida, tudo é segurança, né? Tudo pode causar um acidente se não está muito bem organizado, né? Um tapete em casa causa acidente, né? Várias outras coisas. Então, não é para a gente ter tanto medo, mas é para a gente ter cuidado na hora de usar a nossa panela. Sim, as panelas hoje são muito seguras. Não precisa ter medo de usar, desde que use com responsabilidade. Com certeza. Capitão, muito obrigada por você ter vindo aqui, viu? E parabéns a todo o trabalho de todo o grupamento de vocês, de todos os bombeiros, por nos socorrer, por sempre estar perto da gente quando a gente mais precisa, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito simpático. A gente está sempre à disposição. Telefone do Corpo de Bombeiros, 193. Muito obrigada, Capitão. Um ótimo trabalho para vocês. Igual é isso. Obrigado. Obrigado.